Gravando. Olá, meus amigos e minhas amigas! Peraí, eu não posso fazer muitos movimentos, porque eu já estou sem maquiagem. Mas, eu darei a dica para olheiras. E, finalmente, eu vou fazer aquela make do dia a dia, que eu tava aqui meio assim, enrolando vocês. Mas hoje vai aparecer. Vamos mesclar. Produtinhos mais caros e produtinhos mais baratinhos. Então, fica comigo até o final. Eu vou até dar um intervalo aqui pra você já clicar. Por favor, dá. Curte o vídeo agora, por favor. Isso é muito importante pra mim, gente. Outra coisa, se inscreve nesse canal. A gente precisa de um número maior aqui no YouTube. Você tá entendendo? Pra eu poder continuar aqui. Eu só vou começar o vídeo depois que você curtir. Só. Curtiu? Inscreveu? Então, tá bom. Vocês estão vendo, né? Eu tenho muitas olheiras. E hoje vocês vão descobrir uma coisa, assim, que toda menina tem em casa. Mas, com certeza... Menina e, de repente, menina também tem. Todo mundo tá em casa. Então, vamos começar. Assim, é bem constrangedor esse momento. Vou pegar um espelho aqui que o meu amigo Rodrigo Cirne conseguiu. Estou expondo as minhas olheiras pro Brasil? Estou. Por uma causa nobre? Uma causa nobre. Vamos começar. Vai ser aquela make que eu uso todo dia. E quando as olheiras estão assim, como estão as minhas, roxas de uma rédeci, eu vou mostrar o que que eu faço. Eu começo sempre passando... A única coisa que já está no meu rosto é esse produtinho aqui, da Missha, que eu uso... É o meu filtro solar diário. Que ele já tem uma corzinha e eu não passo base todo dia. Tá focando, Cirne? Tá focando? Não tem uma coisa assim. Tô me sentindo tão blogueirinha. E a minha cor é essa aqui, número 23. E você tem que descobrir a sua caso você queira esse produto. Antes, o que que eu faço? Eu já passei lá os meus creminhos. Já lavei o rosto. Posso fazer um vídeo pra vocês um dia dos meus cuidadinhos de beleza. Passei os produtinhos que a minha Dermato Maravilhosa Juliana Neiva passa. E aí eu passo esse filtro solar com a mão mesmo. Vou prender o cabelinho, porque fica mais fácil a gente fazer um cocuruco assim. E vamos começar com a make finalmente. O que que você vai precisar pra tapar a sua olheira? Você vai precisar de um batom vermelho velho. É isso, minha amiga, meu amigo. Um batom vermelho velho. E eu faço questão que seja o velho mesmo. Tá vendo aqui o batom vermelho? Você pega o batom vermelho e passa sem medo, tá? Não, não precisa gastar uma fortuna naquela paleta de maquiador que tem um monte de cor. Olha aqui. Tá vendo? E você pode usar essa make de diversas formas. Pode fazer a gatinha bonitinha. E se for um carnaval, uma proposta. Se quiser mandar aquele bofe embora, não tá conseguindo terminar a relação, aparece uma sexta-feira assim, faz a maluca. É uma proposta também, não é, Cirne? Com certeza. Né? Serve pra muita coisa um batom vermelho em casa velha. Aí você vem, você dá batidinhas. Tem que ser com esse dedo, porque é o dedinho mais leve que a gente tem. Aí você vai dando uma espalhadinha assim, que já vai formando o quê? Como se fosse um soco. Você que quer trabalhar com maquiagem de efeito especial? Mais ou menos por aí. Você vê que aqui o canal não é só uma maquiagem pro dia a dia. Eu tô ensinando maquiagem pra Halloween. Maquiagem que afasta bofe. Carnaval. Pelo amor de Deus, gente. E tem gente que... Não espero que não, né? Não vai ter gente que assiste esse vídeo e não tá inscrito. É óbvio que tá inscrito, né? Fala pra mim se não é um roxo de... Levei uma pancada. Eu acho que eu consegui. Minha pele é clara, gente. Eu sou branca de uma rede assim. Minha olheira é roxa. Então, se pra mim funciona, amor, pra qualquer um vai funcionar. Tá homogênea a pancada, não tá? Tá. Um soco em cada olho. E uma coisa importante, assim, por exemplo. Eu tava olhando aqui o meu amigo Rodrigo. Ele tá com leves olheiras. Ele não tá com a caminhão de olheira como eu tô. Então, assim, é sério. Até pros meninos, assim. Ele não vai passar como eu passei essa extensão toda. Como eu também tenho uma manchinha aqui, um melasma, eu até desço mais o vermelhinho. Ele se colocar aqui, ó, três pontinhos do vermelho, pros meninos, só dá uma... Já resolveu. E ele vai pro corretivo claro em cima. E eu descobri esse produto novo, que é uma dica de baratinhos, da Ruby Rose. A minha cor seria essa L2. Fica a seu critério, assim, né? O corretivo que você quiser. Aí você dá uma carregada. Eu tô me sentindo tão blogueirinha. Aí, agora eu já vou para o pincelzinho. Esse pincelzinho da Mariana Saad. O que a gente faz careta pra fazer isso? Dá uma subidinha. Eu aproveito e já passo no... Ó, uma pálpebra. E aqui, ó, você vai dando batidinha também. E um esfumado, ó. Cadê a olheira? Ó, e o melasma? Tudo bom? Viu? Mas é assim, impressionante. Eu deveria até ter feito um sem o batom vermelho. Porque só o corretivo, gata. Claro, na olheira, quando ela é muito escura, não adianta. Você sabia disso? Não sabia. Pois é, não adianta. Mas a minha amiga de casa, que tem olheiras, ela sabe disso. Eu poderia, assim, ficar assim, tá? E daqui já passar o pozinho. Mas se a gente quer ou clarear um pouquinho ainda, vou dar essa dica que é boa. Você pega um corretivo um pouquinho ainda mais claro do que o tom que você passou. Com esse aqui da Nars, essa cor é a Vanilla. Aí eu faço assim, ó. Só, ó. Nessa direção. Você não passa dentro da olheira, ó. Tá vendo? Porque ele levanta o olho. Aí eu venho com o dedo. Aí tem que bater muito levinho. Olha que olhinho de mocinha. Cadê a olheira? Cadê a melasma? Sumiu? Aí vamos para o pó, né? Vamos selar, como diz. Esse pozinho solto. Da Laura Mercier. Mas pode ser o pozinho que você tem. Eu adoro esse pó porque ele é translúcido. Aqui embaixo, eu gosto de dar uma, assim, seladinha mesmo. Com cuidado. Ó. Não espalhar. Aí o resto do rosto. Eu não gosto de muito pó no rosto, porque senão, ainda mais pro dia a dia, né? Fica uma coisa massa corrida, assim. E agora, meninas, vamos para a sobrancelha. Porque eu sou atriz, não posso ficar com aquela sobrancelha mega marcada, definida. Porque se eu fizer um personagem de época, se eu fizer uma mulher mais humilde que não faz, entendeu? A gente tem que ter uma sobrancelha. Não é isso, Cí? Nosso trabalho pede que tenhamos um corpo, um rosto um pouco mais neutro. Esse lápis é uma super dica também. Mega baratinha. Da Marquette. É um marrom bem clarinho, porque o meu pelo é mais claro. E aí você vem dando uma ajeitadinha nela. Agora vamos a essa diquinha, gente. Olha aqui, ó. Essa paletinha super baratinha da NYX, que eu comprei nessa última viagem para Orlando, basiquinha. Tem essa aqui também, que eu amo, que eu levo sempre pra viajar, da Smashbox. Vou usar essa aqui hoje. Eu pego o clarinho, dou uma iluminada aqui. Às vezes, eu só faço isso. Eu não passo nada na sombra, como sombra. Só dou esse iluminado aqui. Só faço isso, e aí eu vou pra máscara de cílios. Mas hoje eu vou passar um marronzinho, tá? Aí eu vou pegar esse marronzinho aqui da NYX agora. Esse marronzinho aqui mais claro. Aí só um leve fundinho aqui, só pra dar uma carinha. Aí você pode usar esse mesmo marronzinho pra fazer aquela coisinha que a gente adora. Dá aquela sombreadinha no nariz, ó. Né? Muito. Eu adoro coisas práticas, Cirna. Tipo um produto que serve pra várias coisas. Bom, aí poderia iluminar aqui dentro, por aqui, assim, mas eu vou fazer uma bem basiquinha. Aí eu venho aqui para o Curvex, porque o meu cílio, ele é assim. Aí eu coloco... Tem gente que tem aflição do Curvex, né? Eu tô muito acostumada. Eu lembro a reação do Nicolas, a primeira vez que ele me viu fazendo isso. Me via até, tipo, a idade da Maria Fernanda. Ele ficou chocadíssimo, ele achou que eu estivesse cortando o meu olho. Falou, mãe, você tá cortando o seu olho com uma tesoura. Eu falei, não, é uma tesoura. E eu tentei fazer nele. A gente vai fazer um vídeo sobre como eu crio os filhos. Aí, depois do Curvex, vamos para a máscara de cílios. E eu tô apaixonada por essa baratinha. Essa, esse nome aqui, ó. Big Shot. Tá focando? Eu amo tá focando. E não economizar na máscara de cílios. Viu, minha amiga, meu amigo? Não economize. Deixa de ser mão de vaca. Porque essa aqui é baratinha. Investe em você, acredita. Esse cíliozinho pintado, assim, fica tipo cândida, não fica? Uma coisa... Olha como ela é bonitinha. Bom, e aí, vamos fazer aquilo que as meninas gostam muito, um contorninho, um branlo. Vou mostrar duas paletinhas. Essa aqui que eu usei a vida toda, que eu também faço a coisa de reduzir produto em bolsa. É um trio que eu amo da Naked, que tem, já, esse marronzinho pra contorno, um iluminador e um rosinha pro blush. E aí, eu achei recentemente, baratinho, da Maybelline, a mesma coisa. A única diferença, de verdade, pra Naked, é que o iluminador da Naked é um pouco mais rosado. Esse aqui é um pouco mais... Ele é mais branquinho. Eu vou passar esse pra vocês verem. Aí, eu pego esse pincel também da Mariana Saad. E, ó, garota. Passa aqui, ó, naquela marcada aqui. E eu gosto de subir um pouco ele. Ó. Aí, a gente dá aquela disfarçadinha aqui no textão, né? Tomar cuidado com o excesso, pra não parecer que levou um soco na cabeça, né, gente? Ou que tropeçou na escada, enfim, não é legal. Aqui, eu também dou uma sombreada no meu maxilar. A gente tem que valorizar o que tem de bom, não é isso? Não é mesmo? Natural, tá, gente? Isso aqui é não... Porque agora tá na moda, sabe assim? Vou colocar isso aqui? Muita gente já me perguntou. Eu nunca coloquei, não. E aí, muito de levinho. Aqui, assim. Quase nada, tá, Flor? Pra não parecer que tá super resfriada, tá bom? Tá com aquele nariz vermelho da Rena de Papai Noel. Não é Natal ainda. E aí, com esse pincelzinho aqui, eu poderia ou passar mais marronzinho aqui, ou passar um blushzinho saúde rosinha. Eu vou passar o blush saúde rosinha. Só aquela cara de metidinha. Oi, tudo bem? Um sorrisinho assim. Tem que ser bem sutil, Flor. É só uma saúde. E aí, com a mão mesmo, porque eu não trouxe aqui o pincel, eu posso passar esse iluminador, aquele... Só pra dar um... Tudo bom? Aqui, ó. No cantinho do olho. Aí, eu pego um pincelzinho aqui. Aquele mesmo que eu usei branquinho. Posso passar no iluminador. Dá aqui uma última iluminada aqui. Dá uma outra aqui pra dizer que eu não sou boba. Aqui, ó. Cantinho do olho. Aqui na boquinha que todo mundo gosta. Pronta. Estou pronta. Já passou ali a comprar um pão? Eu acho. Na farmácia? Na farmácia, comprar um pão. É uma maquiagem pra isso. Olha o cotoco pra dizer que eu uso. Olha aqui. Também de qual marca é? Baratinha? Marquete. Adoro essa cor. Isso aqui é marrom claro. Mas isso aqui pra mim é honrosa. Mas se a Marquete tá dizendo, vai que o senhor tá autônico e não sei. Às vezes você gosta de raçar... Só lápis. Não bate o batom. Estou pronta, gente. Poderia chegar na sua casa, assim? Eu acho. Pedir uma água, né? Pedir uma água. Falar... Oi. Vizinho, tudo bem? Oi, vizinho. Tudo bem? Você teria uma xícara de... O que que é saudável? Aveia. Uma xícara de aveia é bom. Chia. Linhaça. Eu quero saber o seguinte. Vocês gostaram da dica do batom vermelho da vovó? É genial, não é? É. É genial. Maravilhoso, né? Então, gente. Deixe seu comentário aqui. Curte. Se inscreve no canal. Não custa nada. Só é um dedo que você vai usar mais. Tá? Beijo.